Aí, essa semana, comecinho da semana, eu chamo o aplicativo, era dentro do estacionamento do shopping, aí subiram duas meninas, bonitas meninas, aí sentaram lá atrás, aí vi que era namoradinha, aí uma começou a beijar a outra, aí eu olhava assim, aí quando eu fui ver, a outra sem nada, sem camiseta, as duas sem camiseta lá, com os negócios tudo de fora, eu falei, eu hein, eu olhava assim, falei, eu hein, aí começaram a tirar a calça, as duas tiraram, ficava peladinha lá, eu olhava assim, disfarçava, e eu indo para o caminho, e eu olhava, não querendo perder as estrelinhas, não falei nada, aí eu sei que, a hora que eu dei aquela olhadinha disfarçada, uma olhou e falou, ei moço, eu falei, aí agora ferrou, eu falei, agora elas vão brigar, você acha ela bonita, moço? Eu falei, é bonita, hein, aí a outra chegou, e ela é bonita? Eu falei, é, as duas são bonitas, hein, aí a outra chegou, começaram a cochichar e falou, ô moço, se tu acha nós bonita, por que que tu não para o carro em um lugar aqui, vem, um lugar aí, vem aqui para trás? E eu olhei, o retrovisor, aí lembrei que eu estou sem namorada, e que eu estou na seca, só imagina se eu não fui, eu, hein, mas que depressa, parei o carro no lugar, fui lá para trás, e aquele vucu-vucu, aquele calor, estava frio, mas lá atrás, um calor danado, mão naquilo, aquilo na mão, e beija daqui, beija de lá, eu, eu, hein, aí chegou no lugar lá que elas iam descer, descer, falou, ô moço, muito obrigado, pagou no aplicativo, ó, aqui eu pus a mão na carteira, cadê a carteira, as meninas me enganaram, hein, aí, fica de aviso para o Uber, hein, toma cuidado, é no shopping, no estacionamento do shopping, duas bonitinhas, novinha, eu acho que devia ter uns vinte e poucos anos, vinte e cinco, no máximo, branquinha, cabelo, uma é loira, outra é morena, cabelo preto, e eu, hein, isso fica de aviso para os Uber aí, e eu vou dizer mais, hein, só essa semana, elas me enganaram três vezes, pegou minha carteira três vezes, só essa semana, hein, e eu, hein, tu tá maluco, rapaz, e eu vou dizer mais, eu vou dizer mais, eu vou pôr aí,